Na verdade, o tempo que a gente esperava hoje é uma grande coisa, porque não interrompe mais o trânsito aqui. A Ligação de São Domingos, Santiago, Quilombo, Chapecó, tem bastante ali desde Coronel Martins, Galvão. Passam por aqui com a saúde, que se torna mais viável. Ficou bom para nós aqui.